Ao fim de cerca de um mês de impasse, chegámos finalmente a um acordo, após tantas reuniões do Conselho, que mostram que o verdadeiro problema da União Europeia é um problema da democracia. Aliás, na realidade, as grandes famílias políticas e a grande publicação tinham apenas uma preocupação, que era distribuir os lugares. E esses lugares transformaram-se num pesadelo e em nenhuma resposta aos problemas concretos que a União Europeia enfrenta. Na Comissão Europeia, para a Presidência, temos um reforço do Diretor alemão e com a senhora van der Leyen, uma senhora que tem defendido bastante aquilo que é o eixo cada vez mais militarista da União Europeia, a senhora da austeridade e que assim procura reforçar o que pior tem sido a política da União Europeia. No Conselho, Charles Michel, dos liberais belgas, um senhor que não é capaz de fazer um governo no seu próprio país e, portanto, creia-se que tentará mostrar aos outros governos europeus como é que se poderão entender, apesar de já ter governado com a extrema direita, se ter demitido e agora não conseguir fazê-lo. Temos ainda como representante para o Serviço Europeu de Ação Externa, José Porel, ou seja, alguém que também já teve problemas de acusações de crimes enquanto exercia funções no seu país, veio para a União Europeia e agora vem da Catalunha para relembrar um dos piores fantasmas, que é neste momento precisamente o da fragmentação da União Europeia e da impossibilidade de se cumprir a democracia na Catalunha. e como se isto tudo não fosse suficiente. No Banco Central Europeu, Christine Lagarde, uma senhora que já foi acusada de corrupção, de desvio de dinheiros e que é a representação perfeita da austeridade enquanto esteve à frente do FMI e da forma como dirigiu a política económica e monetária e interferiu na política económica e monetária europeia. Por esse cenário que nós temos neste momento e seguramente não responde a nenhum dos problemas que temos pela frente. Estas propostas representam já uma grande vitória, quer da direita europeia, quer do eixo franco-alemão. A direita assegura a presidência da Comissão Europeia e a presidência do Banco Central Europeu os seus dois principais objetivos. E é também uma vitória da extrema direita europeia que não conseguindo nenhum dos lugares conseguiu condicionar todas as escolhas graças à colaboração que manteve com a direita ao longo de todo este processo. O eixo franco-alemão fica com a presidência da Comissão Europeia com Ursula von der Leyen e com a presidência do Banco Central Europeu com Christine Lagarde. O grande fracasso em todo este processo é a famosa coligação progressista que iria construir uma alternativa política na União Europeia. Os liberais trataram de si próprios e juntaram-se à direita. Os verdes saltaram fora do acordo quando perceberam o rumo que este estava a tomar. E os socialistas acabam mostrando-se muito desiludidos com a solução e dizendo que vão apoiar a solução com a qual estão muito desiludidos. Mas todos estes dirigentes falam destas propostas como se elas estivessem concretizadas, aprovadas e finalizadas. Não estão. O Parlamento Europeu terá a última palavra em todo este processo. E o que é preciso e o que se exige de cada um dos eurodeputados aqui no Parlamento Europeu é que rejeitem este acordo, que não responde a nenhuma das necessidades da União Europeia e que só irá agravar muitos dos problemas que temos verificado ao longo dos anos. É por isso que nos iremos bater durante os próximos meses, para conseguir que a União Europeia tenha escolhas para os seus cargos institucionais mais importantes que respondam aos problemas emergentes que todos reconhecemos.